Um homem usando apenas uma calcinha foi flagrado furtando uma escola. É o ladrão de calcinha, ele aparece mostrando ali, ó, a imagem ali aparece mostrando o ladrão passando por uma porta com uma sacola na mão durante a madrugada. O bandido de calcinhas, ele conseguiu pegar dali furtando torneiras e sifões dos banheiros. A escola perdeu toda a água que tinha no reservatório, cerca de 80 mil litros. O prejuízo foi de 10 mil reais. Dias após o crime, ele ainda voltou ao local e furtou também uma escada. O suspeito foi preso e vai responder por furto qualificado. Ele não informou o motivo de ter tirado as roupas, né, de... Quando tirou a calça, estava ali de calcinha, né, não sabemos o porquê disso. Esse caso chega de Brasília, no Distrito Federal, Alô DF, Alô Brasília. Um ladrão com braço quebrado ataca em transporte coletivo. Mesmo machucado, o homem é violento e estaria usando uma arma e um facão para ameaçar os passageiros. Segundo o motorista, ele pegou os celulares de todos os ocupantes do micro-ônibus e ainda levou 150 reais do caixa do ônibus. Testemunhas disseram que ele movimentava o braço normalmente e o curativo seria para tentar enganar as pessoas, caso registrado em Manaus. Então, é o ladrão do falso braço quebrado. Porque ele só fingia que tinha o braço quebrado para não levantar suspeitas, ó. Porque ele mexia o braço, ó. Ele ameaçando as pessoas. Aumenta o volume da sua televisão. Vai chamar todo mundo, bora, dá o celular de todo mundo, bora. Pega esse dele aí, ó. Vai chamar todo mundo.